Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Forte aliado de Putin que defende o uso de armas nucleares, faz sérios ataques contra a China. A China tornou-se o mais recente alvo de ataques zombeiros na transmissão da mídia estatal russa, após uma reunião entre Xi Jinping e Biden. Vladimir Solovayev, um fiel aliado de Putin e apoiador das ações do Kremlin, disse que a Rússia está à frente da China em termos de tecnologia militar e zombou da China dizendo Por que deveríamos idolatrar a China? Quais casas na China têm aquecimento? E quantas têm pensão? A medida que a invasão afastava Moscou dos países que apoiavam Kiev, um Kremlin cada vez mais isolado manteve laços estreitos com Pequim. A China apelou a paz na Ucrânia, mas evitou condenar a Rússia por lançar a guerra. Vale ressaltar que poucos dias antes de as tropas russas cruzarem em massa para a Ucrânia, Xi Jinping e Vladimir Putin declararam uma parceria sem limites entre as duas potências nucleares. Essas declarações vindas de um dos porta-vozes mais conhecidos do Kremlin, indica uma mudança de seu foco principal, que é as frequentes críticas aos países ocidentais que apoiam a Ucrânia no seu esforço de guerra contra a Rússia. Os comentários de Solovayoff normalmente criticam países como os Estados Unidos, o Reino Unido e nações europeias que fornecem ajuda à Ucrânia. No início deste mês, Solovayoff disse que a capital alemã Berlim iria queimar, tendo anteriormente sugerido que o país acabaria por ficar sob a bandeira russa. Em outra ocasião, também no início deste mês, Solovayoff, que inclui frequentemente a defesa de armas nucleares em suas retóricas, chamou a guerra nuclear de inevitável. Ele argumentou ainda que se as armas nucleares fossem usadas contra uma nação não-nuclear, isso não levaria a um colapso nuclear da humanidade. Poucos dias antes, Solovayoff tinha dito que Moscou utilizaria armas nucleares imediatamente, caso os países da OTAN entrassem em conflito cada vez mais direto com a Rússia. O Departamento de Estado norte-americano classificou Solovayoff como possivelmente o mais energético propagandista do Kremlin da atualidade, e descreveu suas transmissões como produtoras de desinformação, ódio e anti-ocidental e anti-Ucrânia. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao Giro Militar. E vida longa ao Giro Militar.